Meu nome é o Hélio Henrique e é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação dessas moedas diferenciadas. São novos defeitos ou moedas vandalizadas? Vamos desvindar os mistérios dessas moedas. Pessoal, você que está chegando agora, já inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras e vamos viajar no universo mágico da numismática. Vamos que vamos! Olha, vamos começar a apresentação primeiramente com essas três moedas. Porque essas três moedas é aquela situação que o sujeito pratica a ação para o objeto, o verbo transitivo, brincando aqui com o nosso português. Essas moedas foram mastigadas. Assim eu vou definir esses três defeitos. Mentira, viu pessoal? Não tem nada de defeito aqui. Vandalismo puro. Observem, eu não sei o que ele tentou fazer aqui. Essa moeda foi mastigada aqui, aqui. E se você vir analisando a borda dessa peça, interessante, muito interessante. Mas eu suponho que tentaram fazer uma moeda final de chapa. É o que passa pela minha cabeça. Por isso que eu separei essas três moedas. Essa daqui, observem. Observem, o campo da moeda. Uma pequena pancadinha que ela recebeu aqui, ela modificou o campo dessa moeda. Anverso, eu suponho que essa moeda, e eles tentaram fazer, chegaram bem próximo. A ideia foi bem próximo de chegar na moeda final de chapa. Mas uma bela de uma mordida, nesse lado da borda e do bordo, viu? Observe que nós temos uma anomalia no bordo e na borda. Lembrando que, essa pessoa que fez esse vandalismo nessa moeda, ela já tinha uma noção. Nós temos aqui, fluxo da movimentação do metal através da borda. Um pequeno corte no lado oposto, fazendo a moeda final de chapa com o efeito Bleskli. Pessoal, é isso que ele tentou fazer nessa peça. Essa moeda foi me oferecida como uma moeda final de chapa. Mas jamais, né? Então, essas três peças, totalmente vandalizada. Lembra, uma final de chapa, uma moeda toda mastigada. Tentaram fazer ali, talvez, uma fim de chapa, né? Na borda, que nós temos ali a chapa irregular. E essa, tentaram chegar nesse ponto. Mas jamais, defeito é defeito. Os defeitos são perfeitos. É uma obra de arte. Uma obra de arte, a pintura de um pintor clássico e famoso, jamais será copiada com perfeição. Beleza? E as nossas moedas com defeitos, jamais serão copiadas. Agora, vamos para as próximas moedas. Agora, vamos que vamos com as moedas com alterações de cores. Olha que interessante, pessoal. Pessoal, essas duas moedas do meio, elas estão opacas. Observem. A 50 centavos e a 25 centavos. Vamos dar o giro para o avesso. Essa moeda chegou para o canal como fosse uma moeda de alumínio. Bom, nós temos que fazer a comparação. Primeiramente, os detalhes de punhagem. Observem o campo da moeda, as linhas anduladas. No avesso, a nossa efígie. Já foi feito o teste de imã. A 50 centavos, mesma situação. O material dessas duas moedas é de aço inoxidável. Ela sofreu a ação de um banho de algum produto químico que fez essa alteração nas suas cores, tanto dessa como dessa. Essas duas moedas, observem, as situações delas já são diferentes. O material dessas duas moedas é alumínio fundido. Mas já é um assunto para um próximo vídeo. Nós vamos usar a balança, o paquímetro e fazer a comparação das suas medidas com uma moeda sem defeito, uma moeda cunhada, legítima, da casa da moeda. Uma recebeu o banho e a outra não. Por isso que essa está com essa cor de alpaca. No caso dessas outras duas moedas, elas levaram um banho de produto químico. São moedas verdadeiras. Vamos agora para as outras peças diferenciadas. Você que chegou até aqui, inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Aqui nós temos uma numismática transparente. E se você quer aprender a identificar moedas valiosas, aqui é o canal. Vamos que vamos. Agora vamos para essa moedinha, 10 centavos 2014. 2014 sempre soa bem, né? Essa data, não sei porquê, viu? Será porquê? Mas, observem. A borda da moeda. Observamos que ela está naquela cor prateada e que ela sofreu um leve polimento e também o contorno do número zero. Quando eu dou o giro, observem o rosto de Dom Pedro I, o cavalo, o disco Brasil. Aparentemente, dá aquela impressão daquela batida fraca a respeito de regulagem. Talvez a regulagem deveria estar nessa posição e ela foi regulada assim. Só para tentarmos entender o que é a batida fraca. Mas aí, também temos aqueles detalhes, né? O cunho um pouco mais desgastado, ou a movimentação do fluxo de metal acontece com o cunho junto ao disco liso. Isso faz com que o cunho vá sofrendo desgaste ali no seu alto relevo. Mas não é o caso dessa moeda. O que aconteceu com essa peça? Essa moeda levou um polimento, pessoal. A gente gostaria de falar é uma moeda com defeito. Mas se analisarmos, essa moeda está com um aspecto de polimento. Pode ser que eu esteja errado, mas é 99%. Eu afirmaria que é uma moeda que sofreu polimento. Vamos para mais uma peça interessante. Deixei as duas moedas mais interessantes para o final. Vamos primeiramente na nossa R$1,00 2006. Quando eu apresento as moedas cunho quebrado, essas moedas aqui chegam fortes no meu particular. O que é a moeda cunho quebrado? O cunho parte e perde um pedaço. Nessa sobra de metal, nós temos parte do disco liso. Não é sobra de metal. É o detalhe do disco liso. Na parte que sobrou do cunho, teremos o desenho gráfico do cunho. Nessa parte, nós não temos mais o desenho gráfico do cunho. Aí o que acontece? As pessoas que vandalizam as moedas, soltam essas moedas aí no mercado, tentam soltar no comércio ou tentam passar para algumas pessoas que estão chegando dentro da numismática. O que aconteceu com essa moeda? Ela foi polida nessa região. Alguma coisa foi desgastando ela e fazendo esse vandalismo. Isso acontece muito. Nessa parte da moeda de um real, acontece também nas moedas de 50 centavos. Não é cunho quebrado. Não é defeito de cunhagem. É vandalismo. Infelizmente. Eu gostaria de falar com vocês. É um novo defeito. Mas eu procuro carinhosamente tentar passar para vocês, que chega no meu particular. Procura entender o processo de cunhagem. Infelizmente, viu? Vandalismo puro, viu? Mais um pouco para nós observarmos. E vamos agora para a última peça. Eita, moedinha bruta, hein? Que bela batida dupla. Mas não é. As moedas com defeito de batida dupla é incrível, viu, pessoal? Eu já tentei trazer uma moeda dessa aqui para dentro do canal. As negociações não teve êxito. Mas uma moeda com esse defeito, ela é negociada de 800 a 1.000 reais. Algumas moedas que as pessoas falam em batida dupla é cunhos duplicados. Mas eu tenho um amigo que tem, viu? Sim. Patrão das moedas. Rodrigo Almeida. Beijo no coração. Vamos lá abraçar esse nobre, viu? Conheço Rodrigo Almeida aí de longas datas. E há muito tempo atrás, no começo da minha caminhada, ele me emprestou algumas imagens da moeda batida dupla. E há pouco tempo, apareceu uma no mercado. Eu não medi esforço para trazer essa moeda. Mas não vem o caso, porque essa moeda não chegou aqui. Então, pessoal, não é batida dupla. É simplesmente uma moeda que foi para o fundo de quintal, foi prensada e onde nós tivemos o disco centavos marcado nessa posição. E as linhas diagonais entrando nessa outra posição. Observe que o campo da moeda sofreu uma alteração aqui quando eu dou o giro. aqui ela foi totalmente desconfigurada o seu desenho gráfico. Observem. Fazendo a comparação com a nossa moeda sem defeito. se alguém te oferecer essa moeda corra, viu, pessoal? Não é uma moeda com defeito. Sim, o nome disso aqui é moeda com defeito fundo de quintal. show de bola. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Vou fazer um convite para vocês conhecerem o canal Patrão das Moedas, esse companheiro de caminhada. Vamos abraçar esse monstro da numismática. Forte abraço Rodrigo Almeida. Forte abraço a essa comunidade. Aos canais parceiros Márcio Moedas Rara. Irmão, obrigado sempre pelo carinho que você tem conosco aqui dentro do canal. do canal, viu? Você é demais, cara. Você é demais. Você é um irmão que está eternamente aqui dentro do coração, viu? E vamos que vamos, pessoal. Deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber as nossas notificações e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras para cima. Momento especial, momento apreciação. e vamos lá. 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 E vamos lá.